Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com mais uma receitinha, ó, bolo de chocolate, é bolo vulcão, tá? Aqui tá o bolo, já desenformei pra não acontecer de quebrar, igual da outra vez, já deixei esfriar um pouco e desenformei. Vou pôr a calda, tá? Meu bolo vulcão. Ó, depois eu vou ensinar a calda. Fechar. Confeito, um pãozinho, confeito de chocolate granulado, cortar um pedaço. Olha a consistência. Ainda tá quentinho. Ó, esse branquinho é o granulado, ó, pode jogar mais caldinha por cima. Mostra bem de pertinho, ó, pra você ver a consistência. Ó. Fica muito gostoso, bem fofinho, ó. É que ele é escuro, é muito escuro, não dá pra ver muita consistência, mas fica maravilhoso, tá? Vou passar a receita. Então, pessoal, vamos lá, receita. Dois ovos. 150 ml de óleo. A mesma medida, só que bem cheia de açúcar. 150 ml também de chocolate em pó, é achocolatado, tá? É, uma colher de, um copo de farinha de trigo. Um copo de café, café coado e adoçado. E uma colher de, de fermento em pó, a colher de sobremesa. Agora vamos levar pra bater. Aqui eu bati por dois minutos, agora vamos colocar na forminha plástica, só untada com óleo, tá? E vamos levar ao micro-onda por, é, sete minutos, tá bom? Esperem que façam a receita, gostem e se divirtam também. Beijo, tchau. Oi, pessoal, voltei. Esqueci de dar a receita da calda de chocolate. Então, são duas caixinhas de creme de leite e um copo de 150 ml cheio de chocolate em pó. Pode ser achocolatado, tá? Aí você coloca tudo num recipiente que possa ir no micro-ondas, no plástico ou vidro. E leva no micro-ondas por dois minutos. E é só esperar o bolo assar e você despeja por cima do bolo, tá? Beijos de novo e tchau. Tchau. Tchau.